Vocês podem observar que algumas mensagens podem não ter sido traduzidas como essa, mas o painel de controle está todo traduzido. Isso é devido a que a versão é muito recente. Assim que sair uma versão mais atualizada aqui no Jula do idioma, eu vou atualizar para vocês e estar falando. Mas os principais recursos que a gente precisa estar utilizando já estão em português, como vocês podem observar, o menu horizontal. Então temos a opção de usuário, do sistema, de menus do site, o conteúdo, que é os artigos. Perceba que existe muita semelhança entre o que está à esquerda e aqui no topo. Então essas ferramentas são para facilitar a gestão, o controle do seu site. Agora vamos instalar o Gantry. Você se lembra do Gantry, que é uma ferramenta para a criação do seu template, para criar a aparência do seu site e ele facilita essa criação de forma profissional e eficiente? Como ele já foi baixado, agora a gente vai instalar ele. Você se lembra que a gente criou uma pasta e temos aqui, extensões Jula. Então nessa pasta a gente vai selecionar esse arquivo, a versão mais atual dele, e instalar. Como que a gente faz isso? Ah, eu aprendi a instalar pacote de idiomas. Como que eu instalo uma extensão? O procedimento é o mesmo. Eles são extensões do Jula. Então em gerenciador de extensões, você instala qualquer complemento ao Jula, é aqui. Em gerenciador de extensões. Agora eu vou escolher o arquivo, que já está aqui na minha pasta, extensões Jula, Gantry. Então selecionando esse arquivo, eu posso clicar em abrir e instalar. Agora é só aguardar. O Gantry foi instalado com sucesso. Perceba a mensagem mostrando que foi tudo instalado. Para que possamos mudar o nosso template e estar utilizando o Gantry, Vamos entrar em extensões, gerenciador de temas. Em gerenciador de temas, é onde gerencia todos os temas instalados. A gente instalou o tema do Gantry, padrão, que é um tema bem simples em branco. E com ele instalado, a gente pode alterar da mesma forma que a gente alterou o idioma. Vocês se lembram? Que a gente foi na estrela e marcou. Então temos aqui, o tema do site atual é esse. E ainda tem um tema para o painel de controle. Por padrão, vem dois temas. Por exemplo, se eu clicar aqui em cima, ele vai alterar o tema do painel administrativo. Olha só que legal. Selecionei a estrela. E está atualizando. Olha como ficou o painel de controle. Então esses temas, tanto de site e de painel de controle, você pode baixar posteriormente. Eu vou retornar ao anterior, pois eu prefiro ele. Agora, vamos alterar o tema do site. Por isso que aqui fala, esses são temas de site. E aqui são temas de painel de controle. Então no tema do site, temos aqui o Gantry. Eu vou definir ele como padrão. Na minha página inicial, que tinha este tema, eu vou atualizar e já foi mudado. Quando eu atualizar a minha página, vocês vão observar uma diferença. Agora, o tema está diferente. Perceba que esse tema, ele é bem simples. Ele vem com o menu horizontal. Ele só tem a página inicial. Uma página em branco, só com a palavra home. E aqui o logo do Gantry. Tudo nele pode ser modificado. Agora podemos editar a aparência do nosso site. Como que faremos isso? Aqui no painel de controle, temos o nosso template. Vamos clicar nele para acessar as configurações referentes a ele. Aqui estamos nas configurações do Gantry. A primeira opção, ele apenas nos mostra os recursos referentes a ferramenta, notícias. Mas na primeira posição, de Stylo, podemos personalizar a aparência. Podemos personalizar se o logo, a logomarca que está aqui será exibida ou não. Podemos marcar aqui para escolher uma logo de nossa preferência. Que no meu caso, eu criei a logomarca do Instituto Educação na Guarapa. Ela tem a cor branca e atrás dela tem uma pequena tonalidade de preto, como uma sombra. Essa logo, que tem o nome do arquivo, logo IEG Instituto Educacional Guarapa, cursos gratuitos à distância. Todo arquivo que você for enviar para o seu site, dê sempre a preferência para colocar um nome bem completo referente a ele. Então, a logo é do Instituto Educação na Guarapa. Então, isso vai criando uma organização no seu servidor, na sua hospedagem. Quando você for olhar os arquivos posteriormente, pelo título vai ficar mais fácil você achar ele. Então, com a sua logo criada, pode ser uma logo simples, pode ser uma logo personalizada, pode ser uma imagem que você quiser, que você pode enviar e vai aparecer lá. Então, eu vou selecionar a minha logo. Outro detalhe, e mais um detalhe, coloque sempre um traço ou underline entre uma palavra e outra. Não utilize espaçamento, não utilize cedilha e nenhum acento. Então, com o nome correto, podemos enviar, clicando em selecionar. Ele vai acessar a pasta de imagens do seu Jumla. Que pasta é essa no FileZilla? No FileZilla, tem a pasta que se chama Images. Essa pasta é que ele acessa automaticamente. Então, eu posso clicar e arrastar aqui, ou pelo próprio painel de controle aqui, que é bem mais simples, aqui embaixo, eu posso escolher o arquivo para ser enviado. Eu vou acessar a minha pasta, e aqui está a imagem, logo, IEG. Então, minha logo está aqui. Abrir e enviar. Sempre quando você quiser enviar uma ou mais de imagens, você desce aqui, e escolhe o arquivo envio. E ele vai aparecer aqui, cadê ela? Ó, logo IEG. Você clicando nela, em Inserir. E agora, para que as atualizações sejam salvas, clicamos aqui em Salvar. Perceberam como foi simples mudar a logo? Agora, se eu atualizar a minha página, a logo foi inserida com sucesso. O que pode acontecer, é, dependendo do tamanho da logo, que dependerá como é mostrado o fundo atrás dela. Quanto maior a logo, maior o fundo atrás. Então, ele vai aumentando de acordo com o tamanho da logo. O ideal é você estar escolhendo o tamanho, por enquanto, entre 45 e 50 pixels, de altura. Agora, no painel de controle, podemos alterar o estilo do tema. Por enquanto, temos dois para trabalhar. Esse aqui, que é mais escuro, e um que é mais claro. Salvando, você já pode observar a diferença. Então, já nesse tema, essa minha logo, branca, com fundo atrás cinza, claro, não fica interessante. Então, essa minha logo, foi feita para um tema que tem um fundo atrás dela, mais escuro. Então, você escolhe a sua preferência. De acordo com o seu logo, de acordo com o tema. Vou retornar a configuração com o tema mais escuro. Aqui, podemos alterar a cor do link. Isso, quando a gente criar alguns links em um artigo, a gente pode observar isso. E aqui, é a fonte. A fonte padrão. Podemos escolher diversos tipos de fonte para o nosso tema. E o tamanho da fonte, ele vem normalmente padrão. Esse é o tamanho da fonte que eu mostrei no artigo. Igual aqui no navegador, se você apertar ctrl mais, ele dá um zoom. Então, é como se você estivesse dando um zoom no texto, se nós aumentarmos o font size. O tamanho da fonte. Então, aqui vai diminuir, e quanto mais para baixo, vai aumentar. O ideal é estar deixando padrão. Agora, vamos sair um pouco da criação do nosso template no Gantry. E vamos criar um módulo de busca. Então, aqui no site, eu vou colocar, aqui à direita, depois da data, uma caixa de busca. O Junland já vem por padrão com uma caixa de busca e todo o mecanismo. Então, tudo que você buscar nessa caixa, ele vai procurar em todo o seu site. Ele tem uma página, mil, ou infinito número de páginas. Agora, vamos sair do Gantry, aqui em fechar. Pronto. A gente ainda está no gerenciador de temas, que a gente vê em extensões, gerenciador de temas. Gerenciador de extensões é onde a gente instala os recursos a mais no Junland. Como a gente fez com o pacote de idiomas, e com o framework e Gantry. Agora, tem o gerenciador de módulos. Existem alguns módulos, que já existem no Junland, que a gente pode criar, vindo aqui em novo. O módulo que a gente vai criar, que tem no Junland, é o recurso de busca. Como ele fala, este módulo irá exibir uma caixa de texto de busca. Perceba como é simples de aprender. Cada módulo está em português, e tem a descrição na frente dele, falando o que é. Então, você pode testar um por um. Durante todo o curso, eu vou estar mostrando um por um, e adicionando outros. Então, vamos adicionar a caixa de busca. Você clica no título. E agora, o que é obrigatório para todo módulo, pois o Junland administra o seu conteúdo. E todo módulo tem que ter um título. Senão, fica uma coisa desorganizada. Você nem consegue criar este módulo, se ele não tiver este título. Eu vou colocar o título de caixa de busca principal. Aqui à direita, ele tem a opção de exibir ou não este título deste módulo. É melhor sempre estar marcando o não, pois interfere no conteúdo do site. Fica uma coisa assim, ele já é uma caixa de busca, ele não precisa aparecer este título. Este título é para saber qual é este módulo aqui no meu painel administrativo. Ele pode ser exibido? Pode. Se eu quiser colocar aqui só busca, e mostrar este título, pode. Agora, para ele aparecer, igual a gente fez com a data, o tamanho da fonte, outros recursos, a gente precisa escolher uma posição. Então, a posição que a gente vai escolher é referente ao nosso tema do Gantt. Pois o Junland tem outros temas que vêm por padrão. Então, ele vai mostrar todas as posições. Então, tudo que tiver aqui um título cinza, quer dizer que é as posições referentes a este tema, BIS 3. Então, descendo, eu posso encontrar aqui, Gantt. Percebam que as mesmas posições que estavam lá, estão aqui. Então, se eu quiser exibir a caixa de busca no topo, ele pode aparecer no topo B. Se eu quiser colocar no header, e assim por diante. Se eu for descendo, olha só, eu encontro todas as posições do Gantt, e depois encontro outro tema que tem no Juno. Então, se eu colocar qualquer posição que não seja do Gantt, todas essas daqui, ele não vai aparecer. Então, eu sei que, aumentar o tamanho da fonte e a data, estão nessa posição. Está nessa posição, A e B. Então, eu vou estar colocando em C, para aparecer ao lado deles. Se eu colocar A ou B, vai aparecer embaixo deles. Salvar. O módulo foi salvo com sucesso. Agora, é só atualizar a minha página. Observe que já foi criada a nossa caixa de busca. E se eu clicar nele, buscar e apertar Enter, ele vai procurar no meu site. O nome que está aparecendo aqui, está em inglês. Se eu quiser personalizar isso, eu tenho aqui as opções à esquerda referente a ele. Então, o texto na caixa, vai mudar o texto que aparece. Então, se eu quiser colocar aqui, buscar, ou busca, ou buscar em todo o site. E se eu quiser ainda adicionar um botão de busca, eu marco como sim. E posso escolher a posição esquerda, topo, embaixo e a direita. Olha só, embaixo. Ele vai criar um botão. Eu vou salvar. Percebam que o texto foi adicionado, que eu coloquei, buscar em todo o site. Quando eu clicar, eu posso buscar. E apertando o botão, ele vai efetuar a busca. Então, isso aqui é um sistema completo de busca. Agora, se o botão embaixo não ficou bom, podemos colocar à direita. Percebam a diferença. E se eu quiser nenhum botão de busca, eu retorno aqui e marco não. Pronto. E se eu quiser que minha caixa de busca apareça em outro lugar no site, é só ir atestando as outras posições do Gantry. Agora, vamos fechar as opções da caixa de busca. E eu retornei ao Gerenciador de Módulos, que eu acessei em Extensões, Gerenciador de Módulos. No site Joomla.org, nós podemos baixar complementos para ele. E escolher qual que for melhor. Para isso, cada complemento tem a data que foi adicionado. Tem como ver se é um complemento que está sendo atualizado. Tem como ver se a comunidade está gostando do complemento. Em Extensões, podemos clicar. E aqui à direita, Buscar. Eu quero procurar a extensão que se chama Slideshow.ck. Existem algumas extensões que são pagas. E outras que são livres. Essa daqui foi a extensão de slide mais completa que eu encontrei e gratuita. E está aqui. Clicando nele, você pode baixar, ver uma demonstração e ver como a comunidade interage com ela. Então, ela é uma extensão popular. Ela está na versão 1.3.11. A sua última atualização foi em 14 de janeiro de 2014. E foi adicionada em 8 de abril. Então, essa extensão de slide já vem evoluindo ao passar dos anos. E ela está em constante desenvolvimento. Então, aqui à esquerda, tem diversas categorias de complementos que você pode instalar. Quando você clica em uma extensão, você pode baixar ou até ver a demonstração ao vivo. Já funcionando no site. Então, a gente vai instalar esse slide no nosso site. Ah, é muito difícil fazer isso? É o mesmo processo que instalar o pacote de idiomas. E o interessante desse slide é que é possível adicionar não somente imagens, como o vídeo, como mostra aqui. Então, vamos colocar a mão na massa. Vamos apertar em Download. Ele vai redirecionar o site. A página de demonstração já pode fechar, que eu já vi. E temos aqui. E temos aqui o slideshow CK para a versão do Joomla 2.5 e para a versão mais atual que utilizamos. Podemos clicar em Baixar. E já está sendo iniciado o download. O arquivo dele não é muito grande e rapidamente vai ser baixado. O interessante de você criar qualquer template no Joomla é conhecer diversas extensões boas para você utilizar para diferentes fins. Pois cada extensão pode ser personalizado de acordo com cada site. Então, ele já foi baixado na minha pasta do Downloads e está aqui. Eu vou selecionar ele, clicar no botão direito e recortar. Por quê? Porque eu tenho a pasta aqui dentro, que eu falei para vocês organizarem. Que com o passar do curso, vamos conhecendo novas extensões. E sempre que quisermos instalar ela, vai estar na nossa pasta. Extensões Joomla. Então, eu vou criar uma pasta aqui para o Gantry. Então, o que é o Gantry? É um framework. Ele é um criador de templates. Então, o nosso criador de templates vai estar nessa pasta. Nova pasta. Slide, show, de fotos e vídeo. Temos aqui. Se a gente quiser colocar um slide show, está aqui já. Sempre que eu for instalar qualquer nova instalação, que é qualquer novo site, já está aqui organizado. Então, é importante a organização, pois vai sempre facilitar a sua vida de trabalho. Agora que ele já está aqui organizado, eu vou retornar o meu navegador, o meu painel de controle, onde que eu instalo, vocês se lembram? Extensões. Gerenciador de extensões. O mesmo lugar que a gente for instalar o Gantry e o pacote de idiomas, vamos escolher o arquivo do slide show. Na pasta, em extensões, slide show de fotos e vídeos. Então, podemos selecionar o arquivo compactado, não necessita descompactar ele. Abrir, upload e instalar. Observe que o slide show, o CK, foi instalado com sucesso. Onde que ele vai estar? Em gerenciador de módulos. Extensões, gerenciador de módulos. Então, vocês com o tempo vão gravando isso. Que clicando em extensões, percebam que utilizamos muito as extensões. Por quê? Pelo gerenciador de extensões, instalamos ela. Como instalamos o Gantry, que é referente a temas. Então, ele está organizado aqui. Então, isso aqui é uma organização. Gerenciador de módulos, outros módulos externos, ficam localizados em gerenciador de módulos. E plugues, idiomas, assim por diante. Então, a gente já aprendeu que em gerenciador de idiomas, podemos alterar o idioma. Em gerenciador de temas, podemos alterar e criar o nosso tema. Gerenciador de módulos, é o que a gente pode instalar. Como criamos a caixa de busca, alguns módulos que já vem no Diumla. E outros que podemos instalar. Pois esse slide não existe no Diumla. Então, ele é extens expansível. E gerenciador de extensões, que a gente instala. Bem prático, né? O slideshow CK está aqui. E esse X, significa que ele está despublicado. Que é a configuração padrão. Então, tudo que estiver verde aqui, quer dizer que ele está publicado. E tudo que estiver com o X, está despublicado. Eu posso selecionar ele. E observar as suas configurações. Primeiro, o título, eu não preciso exibir ele. Ocultar. A posição é onde eu quero que ele apareça. E o estado, ele tem que estar publicado para aparecer no site. Então, se ele ficar despublicado, ele não aparece. Isso é interessante no Diumla. Que sempre que você quiser desativar o módulo, mas não excluindo ele. Então, você pode deixar ele despublicado, mas ele existia aí no seu parâmetro de controle. Clicando nele novamente, você pode publicar. Por exemplo, se eu quiser despublicar a minha caixa de busca, eu vou lá e marco. Bem simples, né? Então, publicado. Ok. A posição. Lembra, a gente deve selecionar as posições do Gantry, que está aqui. Então, eu sei que tem um header, to kiss, feture. Então, eu sei que até aqui, eu já utilizei. Então, no A, B, C já está preenchido. Que é o tamanho do texto, a data e a busca. Abaixo dele, temos aqui, utilidade. Podemos colocar aqui, podemos colocar acima, em utilidade. A. Pois aqui, já preenchemos o A, o B e o C. Vocês se lembram? O caixa de busca está no C, a data está no B e o A está no tamanho do texto. Então, nessas posições, eles estão preenchidos. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, no A, ele só vai aparecer aí embaixo. Olha só. Marquei. Pronto. Agora, em Atribuir Menu, ele vem configurado tudo desativado. Então, a gente ativou ele publicado. E agora, só falta selecionar se ele vai aparecer em todas as páginas, ou apenas nas páginas selecionadas, com a página inicial. Então, a página inicial é Home. Então, vai aparecer somente nela. Nenhuma página, não tem jeito, não aparece. Em todas as páginas, em setas selecionadas e em todas as páginas. Então, podemos colocar para ser exibida somente na página inicial. E salvar. Agora, retorno ao site e atualizo. Observe como ficou. Por que ele ficou somente deste tamanho? Por que eu coloquei ele na posição do tamanho do texto, que você pode aumentar e diminuir? Então, eu coloquei que ele é exibido abaixo. E ele tem um limite, uma largura. Essa largura é dividida entre eles. Entre esses três complementos. Então, essas três posições estão preenchidas. Aí, eu falei que o slide está relacionado à mesma posição do texto. Então, como o texto começa aqui e termina aqui, a posição dele, ele vai ficar neste tamanho. Agora, se eu colocar ele em uma posição que está mais livre, uma posição abaixo, retornando aqui, em módulo. Aí, eu vou retornar e vou procurar aqui de novo. Gantry. Eu vou descendo. Header. E tudo. Vou colocar aqui em utilidade A. Pronto. Posso salvar e observar a diferença. Olha, pessoal, como ficou legal e diferente. Então, esse slide, ele tem esses botões que ele cria, que ele cria a miniatura da imagem. Aqui, que carrega cada imagem e tem a transição entre uma e outra. Então, um efeito de transição. E esse botão, que também pode, tudo nesse slide pode ser personalizado. Inclusive, o texto que aparece sobre ela e se essa imagem tem um link. Ou seja, quando você clicar nela, você será direcionado para uma página. Como que eu posso estar configurando esse slide? Retornando aqui, a gente mexeu em módulo. Que as configurações, se está publicado ou não. A posição. Atribuímos para ser exibido apenas na página inicial. Temos a permissão do modo, que não é necessariamente mexer agora. Depois a gente vai aprender mais à frente. E tem aqui as configurações do slide. Então, aqui que a gente pode alterar ou acrescentar. Então, ele por padrão, ele vem com três slides. Esse slide, a descrição dele fica aqui. Cada slide tem uma descrição. Observe que a descrição aqui é a mesma que aparece. Então, a descrição que está aqui é a mesma que aparece aqui. Então, a gente pode configurar se é uma imagem ou um vídeo. A gente vai selecionar a imagem e pode alterar outra imagem que a gente já tem no nosso servidor. Então, pelo próprio FileZilla, você pode adicionar na pasta Images, todas as imagens que você quer, que apareçam no slide. E adicionar pelo painel de controle, clicando aqui. Então, o processo é muito simples.